Olá pessoal, professor de Biologia, para falar de selenterados. Hoje o assunto são os quinidoblastos presentes nesses animais. Quem são os selenterados? São animais que apresentam cele, cavidade, entero intestinal. Pela primeira vez eles têm uma cavidade intestinal ou uma cavidade digestória. Animais como esse vocês conhecem, as águas vivas, por exemplo. Existem os corais, existem as anêmonas. E alguns de vocês já podem até ter tomado uma queimadinha numa ida à praia. Para que servem esses quinidoblastos? Quinidoblastos são células de defesa e são células que servem para a captura de presas. Esses animais estão no mar, têm uma rede nervosa difusa na sua mesogléia que pode sentir o meio e pode sentir, inclusive, a presença de presas. Se eventualmente uma presa toca os seus tentáculos, vamos imaginar uma água-viva. Por que água-viva? Porque ela é cor de água, ela é transparente. E ela passa imperceptível no mar. E, eventualmente, algum peixe pode, inadvertidamente, encostar-se nela. Nos tentáculos da água-viva, existem células chamadas quinidoblastos. Como eu disse, são células. Por isso, também podem ser chamadas de quinidocitos. Ou seja, células urtigas. Células urticantes. Isto permite também chamar esses animais de quinidários. Olha só. Quinidos urtiga. Animais que queimam feito urtiga graças a quem? Aos quinidoblastos ou quinidócitos. Quem são? São essas células que vocês podem ver aqui. O que tem de especial nessas células? Em primeiro lugar, essa célula tem uma espécie de tampinha. Tem uma espécie de gatilho, chamado quinidocílio. Este gatilho é o acionador do quinidoblasto. Quando, eventualmente, algum peixe, por exemplo, enrosca nesse gatilho ou encosta, na verdade, no tentáculo. Veja, isso aqui é uma célula muito pequena e tem muitos. O que ocorre? O líquido urticante que está dentro desta cavidade aqui do seletirado, desta parte ativa, chamada nematocisto. Nematocisto. O que é o nematocisto? É a parte ativa do quinidoblasto. Nematos quer dizer fio. Então é dentro de uma cavidade onde está o fio. Esse fio sai. Olha só o que aconteceu. Essa espécie de tampinha, que eu poderia chamar de opérculo do quinidoblasto, ela abre. Esta estrutura, que é uma membrana urticante, ela vira pelo avesso. E todo o filamento oco que eu tenho aqui dentro, esse filamento vira pelo avesso. Como se fosse um dedo de luva virando pelo avesso. E aí, o que acontece? O líquido urticante que estava sob pressão, ele pode paralisar a presa ou pode espantar o agressor. Enfim, é uma célula de defesa e uma célula de captura de presas. E aí, esse animal, usando os seus miócitos, que permitem os seus tentáculos serem móveis, podem levar esse ser para a cavidade digestória. O ser vai ser digerido lá dentro e o que não for digerível será eliminado pela boca, uma vez que a cavidade digestória, a célula ínterum, é uma cavidade digestória incompleta. Só tem boca. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.